Hoje despertei num lugar bem diferente Quando abriu os olhos, Paris estava à minha frente Uma boulevard me levou até você Folhas despentavam como lágrimas de mim O sol não me aquecia, as suas lembranças, sim Aqui tem suas belezas, seus encantos, tudo enfim, eu sei Tudo aqui é belo, mas sem você não fico Não há água, nem triunfo, nem Napoleão segundo Mas se você mandar, eu cumpro Louco por você, eu estou sofrendo Como um rio vai pro mar, nem você vou me agarrar E se você quiser, eu vou E se você quiser, eu vou Tudo aqui é belo, mas sem você não fico Louco por você, eu estou sofrendo Tudo aqui é belo, mas sem você não fico Louco por você, eu estou sofrendo Louco por você, eu estou sofrendo Louco por você, eu estou sofrendo